E essa banda aqui é boa pra tocar o forró Galera tá dançando, fazendo trinqueiro Os cabra que é porrozeiro, desce no gogó Quando amanhece o dia todo mundo vê Essa banda aqui é boa pra tocar o forró Galera tá dançando, fazendo trinqueiro Os cabra que é porrozeiro, desce no gogó Quando amanhece o dia todo mundo vê Essa banda aqui é boa pra tocar no paridão Dizendo no paradão Essa banda aqui é boa pra tocar no paletão Neste, este, este, alô Narciso Narciso, raparigão Bora meu rei, bora lalão E essa banda aqui é boa pra tocar no forró Galera tá dançando, fazendo o trinqueiro Os cabra que é porro, zero, bebe no gogó Quando amanhece o dia todo mundo vê Essa banda aqui é boa pra tocar no forró Galera tá dançando, fazendo o trinqueiro Os cabra que é porro, zero, bebe no gogó Quando amanhece o dia todo mundo vê Essa banda aqui é boa pra tocar no paletão Galera tá dançando, dizendo no paradão Essa banda aqui é boa pra tocar no forró Basta o isto, basta o gelo Mais é, mais é, mais é Bora vim, bora vim, bora lalão Essa banda aqui é boa pra tocar no forró Galera tá dançando, fazendo o trinqueiro Os cabra que é porro, zero, bebe no gogó Quando amanhece o dia todo mundo vê Essa banda aqui é boa pra tocar no forró Galera tá dançando, fazendo o trinqueiro Os cabra que é porro, zero, bebe no gogó Quando amanhece o dia todo mundo vê Essa banda aqui é boa pra tocar no paletão Galera tá dançando, dizendo no paradão Essa banda aqui é boa pra tocar no forró É, mais é, mais é, mais é Lá, lá da aviação Bora, meu rei Nossa amiga do Adói, nossa amiga do Lu Laca, Sinipe, Varevino e Vieira Bora, meu rei Bora, vim, tinho Bora, guiado, forró Bora, meu rei Qual é, vim, tinho Vai Oi, tinha Bola, boneca Bola, voão Uma da onda, meu parceiro Cadê o seu ponteiro rasgado Vai, vim Eu quis essa banda, vim, foi do Corro, zero, dançar Galera aprovou E pode confiar Essa é a sucesso pra tocar nos paredões O som da minha banda arrastando multidões Eu fiz essa baguimba roda, perdoe A galera roubou E pode confiar Essa é a sucesso pra tocar nos paredões O som da minha banda arrastando multidões E eu toco o forró, a mulherada dança Ao som da minha banda todo mundo se balança E a galera dançando na festa de batijão E toca o seu coberto, a sua brilhada E toca, toca, vai tocando seu engano Essa dança que é boda E toca o seu coberto, toca, vai tocando seu engano Essa dança que é boda O homem da Jardim, o homem da Jardim O homem da Jardim, o homem da Jardim Para o meu rei 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 É incertidão Eu fiz essa daqui muito bom prazer em dançar Galera roubou E pode confiar Essa é a sucesso pra tocar nos paredões O som da minha banda arrastando multidões Eu fiz essa daqui muito bom prazer em dançar Galera roubou E pode confiar Essa é a sucesso pra tocar nos paredões O som da minha banda arrastando multidões E toca o forró A mulher é da mesa O som da minha banda todo mundo sem balança E a galera dançando na festa de baquejar E toca o seu coberto, vai tocando seu engano E toca o seu coberto, vai tocando seu engano E toca o seu coberto, vai tocando seu engano E toca o seu coberto, vai tocando seu engano E a sua dança que é coberto, vai tocando seu engano E a sua dança que é coberto, vai tocando seu engano E a sua dança que é coberto, vai tocando seu engano E a sua dança que é coberto, vai tocando seu engano E a sua dança que é coberto, vai tocando seu engano E a sua dança que é coberto, vai tocando seu engano Alô, Edilene! Edilene, chapa quente! A chapada! É 17 da mídia Essa balona, nossa elevinha E só que é bala, só que é bala, só que é bala, bala, bala Vem pra favela, fica louquinha Então vem sentando aqui Essa balona, nossa elevinha E só que é bala, só que é bala, só que é bala, bala Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui E só que é bala, só que é bala, só que é bala Só que é bala, só que é bala, só que é bala E só que é bala, só que é bala, só que é bala Só que é bala, só que é bala! Uau! F7 da Miguinha E saquebal, 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 bla, bla E pra favela, e galubinha Então vem sentando aqui Essa maluca, nossa gatinha E saquebal, 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 bla, bla Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui, vai E senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui F7 da Miguinha Senta aqui, minha gostosa Nosso amigo Tiago Gravações Homem de Ipum Tiaguinho, o CD, para meu rei Bruno, o CD de cor Oceano, o CD de jucar Para meu rei Para Paulinho Para Delinho Tudo já pensou Se eu não fosse fazer Se eu não fosse fazer Tivesse muito dinheiro O Lelé é o raparieiro Tudo já pensou Se eu não fosse fazer O Luan da Olar O Maior